Tomando, tomando, hoje eu quero combar Tomando, tomando, onde que passei eu parar Com a galera de Mato Grosso que o nega show vai tocar Aô, 3 e 1 Abraço especial pra galera da Lanchonete Ariança No bar, manda voa, tocando pra animar Eu mando pra ver meu parceiro, a galera roda É da orelha, hein? Bola, bola no gol, bola, bola na rede Passou do goleiro é gol Bola no chão, bola no pé Planeta bola, eu sou o Real Pelé Bola no fim, bola no venda Bola no ex, meu braço já é campeão Marca 2014, é do Brasil É, tá certo, nossa